Senhor Presidente, demais membros na mesa, senhoras e senhores deputados, internautas, três espectadores que acompanham, por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia. E aproveitar para cumprimentar os nossos amigos bombeiros, bombeiros civis e militares do Estado do Maranhão. Hoje, Dia Nacional do Bombeiro. Nosso registro, homenagem, respeito, consideração aos bombeiros militares e bombeiros civis do Estado do Maranhão. Cobrei, inclusive, o cumprimento da Lei Federal 13.954-2019, que trata da reestruturação da carreira militar e expõe sobre o sistema de proteção social dos militares, que diz respeito ao cumprimento da redução da alíquota de contribuição de 11% para 9,5%. Uma discussão que nós travamos e ela foi pautada nos anseios dos policiais militares, dos bombeiros. Recebemos aqui no gabinete representantes da Polícia Militar e representantes também dos bombeiros militares. Votei a favor também do projeto de lei de organização básica do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Maranhão. E também a luta pela realização de concurso público. Vejo que no governo anterior, o ex-governador Flavidino, ele anunciou todos os anos, seguidamente, a realização de um concurso de 100 vagas para bombeiros militares. Não saiu. Já fizemos indicação, solicitando ao governador Brandão para que possa realizar o concurso do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão. Senhor presidente, na mesma linha, a nossa luta diária permanente pela nomeação dos aprovados em concurso e a nossa luta diária para que nós tenhamos concursos públicos do Estado do Maranhão. Em todas as áreas, nós temos vagas ociosas para vários cargos, tanto na Polícia Militar, como na Polícia Civil, Procon, Detran. E é inadmissível que os outros estados tenham realizado concursos. Nós temos aqui uma relação de estados que têm realizado concurso público. Santa Catarina, por exemplo, vagas para técnicos e professores universitários, Controletaria Geral do Estado, 42 vagas e 61 vagas para procuradores, Polícia Militar, 500 vagas em Santa Catarina e mais 50 para oficiais, 500 para bombeiros e Polícia Científica, mais 196 vagas. Vejam só, senhores e senhores, olha o contraste e a diferença. Lá em Santa Catarina, por exemplo, concurso para 385 vagas na área da saúde, em cargos diversos para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem. E o que temos no Estado do Maranhão? Cargos comissionados e mais cargos comissionados. Verdadeiros cabisos de empregos. Nós já denunciamos isso aqui várias vezes. O governo se justificava que não podia nomear por conta da pandemia. Se justificar que não tem dinheiro. Não tem dinheiro para fazer concurso, mas tem dinheiro para nomear contratos temporários, cargos comissionados. Então a conta não fecha. É ridículo e tentar enganar a população. Atenção você, estudante, você que se prepara para o concurso público, você que já estudou, passou e não foi nomeado. Os aprovados em concurso e aqueles que estudam para concurso não votam em Flávio Dino e nos seus aliados. A luta permanente pela nomeação, pela aprovação de mais concursos. Nós temos cargos vagos no Estado do Maranhão. E só depende de quê? Da boa vontade. Nós lutamos durante sete anos e quatro meses contra o ex-governador Flávio Dino para que ele pudesse nomear os aprovados e realizar novos concursos. Mas agora, estamos fazendo com o novo governador do Estado do Maranhão, o governador Carlos Brandão, as mesmas solicitações. A nomeação de todos aprovados. Ipreve, AGED, DETRAN, SEGEP, Polícia Militar, Polícia Civil e também a realização de novos concursos públicos. A exemplo dos outros estados e do governo federal que nomeou agora, mas aprovados na Polícia Rodoviária Federal e na Polícia Federal. Sr. Presidente, o tempo que me resta, nós começamos a coleta de assinaturas. O tempo que me resta, Sr. Presidente, tratamos com oração ao caos. Muito obrigado. Aqui vai terminar o tempo. Eu vou aproveitar para poder fazer solicitação de ministério. Dito e feito. Sr. Presidente, um minuto somente e eu finalizo só sobre o ferro e o gesto. Para a conclusão do vosso pronunciamento, deputado Lentz. Sr. Presidente, a nossa luta permanente contra esse caos que se instalou no transporte ferro e boto do Estado do Maranhão. E é por isso que nós estamos solicitando ao governo do Estado que possa revogar essa intervenção contra a empresa serve porto, possa devolver os ferres para a empresa serve porto e nós estamos na coleta de assinaturas para criar a CPI do ferro. Qual o objetivo da CPI do ferro? Qual o objetivo da CPI do ferro? Encontrar essas causas, identificar essas causas. O porquê desse caos instalado hoje no ferro. Mas o mais importante, o objetivo da CPI é para que nós possamos apresentar soluções para os problemas do transporte ferro do Estado do Maranhão. O nosso respeito à população da Baixada. A nossa luta em defesa dos Baixadeiros do Maranhão. Alcântara, Bequimão, Pinheiro, Santa Helena, Mirizal, todas as cidades da Baixada, continuem contando com a luta do professor e deputado Hélito Nucurso. Além disso, senhor presidente, nós encaminhamos um requerimento, uma solicitação para que a comissão... Mais um minuto para o deputado Hélito Nucurso concluir o seu pronunciamento. Por gentileza, deputado, seja preciso aí nesse minuto. Senhor presidente, nós apresentamos um requerimento e uma solicitação para que a comissão de segurança da Câmara Federal possa realizar uma audiência pública em São Luís, no Estado do Maranhão. O presidente da comissão de segurança da Câmara, inclusive, é maranhense, é deputado maranhense, é o nosso presidente do PSC, deputado Aluísio Mendes. Já havia feito contato inicialmente com o deputado Aluísio Mendes, que se prontificou de imediato a viabilizar a possibilidade dessa audiência pública. Estamos fazendo de forma oficial, solicitando uma audiência pública da Comissão de Segurança da Câmara Federal em São Luís para tratar a segurança pública do Estado do Maranhão, o aumento da criminalidade, o baixo efetivo e apresentar soluções para o problema na falta de segurança do Estado do Maranhão. Inclusive, nesse momento de crise, solicitamos o apoio da Força Nacional. Então, agradeço ao deputado Aluísio Mendes, presidente da Comissão de Segurança da Câmara Federal, e nos apoiar nesse pedido, nessa solicitação. Vamos realizar uma grande audiência pública com a Comissão de Segurança da Câmara em São Luís. Muito obrigado, deputado Aluísio Mendes. Obrigado. Obrigado.